Já estamos de volta com o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuida bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia, levíssima água de Marília, exija peça. Diga, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Também conosco, o Lancheiro Alimentos. De Marília para o mundo, o Lancheiro Alimentos. Onde tem sabor, tem Lancheiro Alimentos. No lanche, naquela costelinha com molho barbecue, na salada também tem Lancheiro Alimentos. De Marília para o mundo, Lancheiro Alimentos. E o Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson Klai Schmidt. Programa Conexão de hoje, conversando aqui com o Dr. Walter Maldonado de Azevedo. Dr. Walter é médico ortopedista, está falando aqui hoje sobre osteoporose. Osteoporose, a gente está aprendendo aí, que é essa perda da massa óssea. E que vai provocar, pode provocar fraturas. Enfim, a gente vai falar mais aí sobre essa questão com o Dr. Walter. Dr., a gente foi para o intervalo até, a gente mencionou um pouco da questão de como se prevenir, como juntar essa massa óssea e tal. E aí, quando a gente chega lá na menopausa, as mulheres e tal, os homens, como é que é? Eles têm uma idade também que são mais acometidos, eles estão isentos, como é que é isso? Tem sim. Só que no homem, o homem produz testosterona por muito mais tempo. Enquanto o homem produzir o hormônio testosterona, a massa óssea vai demorar para cair. Ou seja, lembra daquela curva que eu falei? Sim. Sobe até os 35 anos, depois começa a cair. Na mulher, cai rápido na menopausa, depois continua. O homem, ele vai caindo devagarzinho, até cerca de 75, 80 anos. Quando chega perto de 80 anos, geralmente homem e mulher estão mais ou menos juntos. Ou seja, o homem, ele tem osteoporose mais tardiamente. A osteoporose é aquela que vem por causa da idade, a osteoporose senil. A gente não está falando da osteoporose por outras doenças, por uso de medicamentos, como eu já disse, por alcoolismo, tabagismo e outras coisas. Mas a osteoporose senil, em torno de 78 a 80 anos. Como é que se faz o diagnóstico? Como é que se fecha o diagnóstico e dizia ao indivíduo que você está com osteoporose? A primeira coisa que eu acho importante, em todo colega, eu ensino isso para o pessoal lá, para os residentes de ortopedia, ensino isso para os alunos que passam comigo no posto de saúde. Eu acho que é fundamental a gente, primeiro, olhar o paciente e ter um grau de suspeição. O que é isso? A gente suspeitar, falar, ó, essa paciente tem baixa estatura, ela tem baixo peso, predispõe a osteoporose. Ela tem a pele branquinha. A gente que é caucasiano ou oriental tem maior tendência a ter osteoporose. Ela come pouquinho, ela tem uma baixa ingesta de cálcio. Ou seja, essa paciente, ela tem que ser pesquisada a osteoporose. Atualmente, a coisa está um pouco mais organizada. Ou seja, toda mulher em menopausa que parou de menstruar, ela deve fazer um controle anual para saber se não tem osteoporose. Isso pode ser feito pelo seu geriatra, pode ser feito pelo seu ginecologista, pode ser feito pelo seu reumatologista e pode ser feito pelo seu ortopedista. E o olhar desses profissionais já estão focados nisso? Já tem que estar focado nisso. Por quê? Porque eles estão acostumados a mexer com essa doença óssea. O geriatra, porque é doença do idoso. O ginecologista, porque é doença da menopausa. O reumatologista, por quê? Porque vários pacientes que usam corticosteroides, prednisona, metcortem e outros medicamentos, eles podem também ter uma osteoporose precoce. E é causa de... Apesar que a osteoporose não dói, mas as microfraturas e as consequências da osteoporose causam dor. Então é comum esse paciente procurar um reumatologista, achando que tem uma doença reumatológica e ter uma osteoporose. E o ortopedista acaba que, por ser osso, é quem o paciente procura muitas vezes. Fala, doutor, eu acho que eu tenho osteoporose, minha mãe tinha osteoporose. O senhor não faz o exame em mim? No momento que a gente fez um exame físico, colheu a história, a gente tem algumas ferramentas para utilizar. O primeiro exame que a gente deve pedir é a densitometria óssea. A densitometria óssea é um exame que usa uma quantidade mínima mesmo, ínfima, de raio-x, mas é um exame que faz uma estimativa da densidade mineral óssea. Feito a densitometria, a gente deve pedir alguns exames de sangue. Por quê? Porque lembra que eu falei que a osteoporose pode ser por causa da idade ou por causa da menopausa, mas ela pode ter outras causas, que a gente chama de osteoporose secundária. É alguma doença que causa osteoporose. E esses exames de sangue são para detectar, pelo menos, as causas mais comuns de osteoporose secundária. A gente fez essa avaliação, que é uma avaliação relativamente simples de fazer. A gente consegue ter uma ideia muito boa de como está aquele paciente e de como a gente vai tratá-lo. Doutor, e aí a dúvida que a gente tem assim, a questão genética, está muito relacionada? O senhor falou aí, a minha mãe tem e tal, como é que é isso? É muito relacionado. Eu costumo falar para a minha paciente assim, quando eu trato a paciente, eu falo assim, vem cá. Às vezes eu estou tratando uma paciente de 95 anos. Às vezes chega para mim com uma osteoporose gravíssima já. Eu falo, me fala uma coisa, a senhora tem filhas? Elas estão cuidando disso? Elas já estão na menopausa? Elas já fizeram algum exame para ver isso? Eu falo assim, por que, doutor? Eu falo aqui, porque elas têm uma chance aumentada de ter osteoporose. Tem uma chance... A gente tem que lembrar, sim, que algumas raças têm uma tendência maior de ter osteoporose. Lembra que eu falei? Calcasiano, oriental, baixo peso, baixa estatura, tudo isso. Doutor, a questão das microfraturas, o senhor falou assim, que a osteoporose não dói, na verdade, ela por si só. Mas como já as primeiras consequências são as microfraturas, seria isso? E essas podem provocar dor? Podem provocar dor. As microfraturas são mais comuns na coluna. Ou seja, quando a gente pede um exame radiográfico da coluna, a gente vê que as vértebras da coluna, elas têm os platôs dela, ou seja, a parte de cima da vértebra e a parte de baixo é plana. Na osteoporose costuma acontecer o quê? Elas podem ficar acunhada, porque a parte da frente do corpo, onde o peso pende, ela vai fazendo com que a vértebra vai se microfraturando e ficando num formato acunhado, como um formato de cunha. Ou elas podem ficar bicôncava. O que é isso? Forma uma curvinha em cima e forma uma curvinha embaixo. Fica como se fosse uma espinha de peixe a vértebra. E essa é uma das causas das dores ósseas. Agora, assim, fratura que são comuns na osteoporose, fratura de quadril, aí é uma fratura gravíssima, que dói muito, que precisa de tratamento cirúrgico, o paciente vai saber que fraturou. Quando acontece também, leva uma quedinha mínima, um trauma mínimo, fratura o punho, entendeu? A gente fala que é fratura alerta. A primeira fratura que o paciente costuma ter é a do punho. Porque na primeira necessidade de um impacto mais intenso, você já faz uma fratura. Um pouquinho mais intenso, quebra. E outra coisa, outro lugar comum de quebrar, costela, úmero aqui, ó, essa parte aqui de fora do ombro, né? E quando acontece isso, o paciente vem por ortopedista. Às vezes eu tento sempre falar para os residentes. É nesse momento que, muitas vezes, é a oportunidade que a gente tem de evitar a segunda fratura. É verdade. Ou seja, o paciente quebrou um punho, se a gente não tratar o punho dele, mas também não tratar a osteoporose, ele já está predisposto a ter a segunda fratura. E cada fratura que a gente tem, a gente aumenta mais o risco da doença. A gente não pode esquecer que as pessoas têm uma falsa ideia, Marcos, que a osteoporose é uma doença benigna. E não é verdade. A gente já parou para pensar que fratura de quadril, uma fratura de quadril, no primeiro ano, ela chega a ter mortalidade de 54%. 54%. 54%. Ou seja, é uma coisa muito grande. Muito grande. Muito grande. Em 5 anos, isso é maior ainda. É mais da metade, né? Ou seja, é uma fratura que se não for tratada adequadamente, e se não for aproveitada a oportunidade dessa primeira fratura, para começar o tratamento da osteoporose, fatalmente o paciente vai ter a segunda fratura, e a cada fratura diminui a qualidade de vida dele. Ou seja, a coluna vai encunhando, a pacientinha vai encurvando. Quem nunca viu uma senhorinha encurvada? Pois é. Eu falo, doutor, a minha mãe, ela está diminuindo de estatura. Diminui mesmo. É, a minha mãe está ficando corcundinha, não consegue mais elevar o corpo. Você vê as costinhas dela, ela está toda curvadinha. Eu falo, e agora, doutor? Eu falo assim, isso não tem mais como a gente cuidar. O que a gente tem que fazer agora é evitar que continue acontecendo. Doutor, e por exemplo, o indivíduo que tem osteoporose, ele tem maior dificuldade de regenerar ali, quer dizer, quando você tem uma fratura, de refazer o osso, né? Na verdade, se a gente, vamos trocar no miúdo, se a gente conseguir botar em dia aquele metabolismo ósseo, ou seja, se a gente não deixar mais a carência de vitamina D, se a gente corrigir a ingesta de cálcio, ou com alimentação, ou com suplementação, com o primidinho de cálcio, se a gente conseguir controlar esses fatores que atrapalham, a consolidação dele pode ser normal. Pode. O que atrapalha muito é que muitos desses pacientes, eles estão deputados de cálcio, deputados de magnésio, de outros minerais, de vitamina D, e se isso não for reposto, fica muito difícil. E é o que o senhor falou, né? Quer dizer, o grande problema, talvez, ainda seja a ótica que você tem, esse conceito, na verdade, que você tem na grande população, de que é algo benigno. Que é algo benigno, né? Ah, não, mas é natural, todos nós vamos ter e tal, quer dizer, você tem que evitar isso. Tem que evitar. E a gente falou até no começo dos custos, por exemplo, que isso representa. Não, os custos para o poder público são enormes e sobem a cada ano. Mas os custos pessoais para a família também são muito grandes. Para você ver, o pacientinho tem uma fratura de quadril. Ele passa por uma cirurgia, vamos botar uma cirurgia, não fez uma fratura tão grave, deu para fazer uma síntese. Ou seja, a gente consegue botar uma placa e parafuso e reconstituir aquele quadril. Beleza, aquele velhinho tem alta, ele vai para casa, só que ele tem uma dificuldade de andar. Por quê? Por causa da idade, a recuperação é mais lenta. Não é igual eu ou você fraturar. Ele tem menos músculo, ele precisa de mais fisioterapia e tal. Ou seja, essa fisioterapia tem que levar na fisioterapia, trazer. Tem a dificuldade de marcar fisioterapia no SUS. Muitas vezes a família paga porque quer ver o pai, quer ver a mãe fora da cama. Custo, ou seja, algum dinheiro que poderia ser aplicado em outra coisa, vai para o tratamento daquilo que a osteoporose gera. Medicamento. Alguns medicamentos a gente consegue pegar no governo, mas alguns não conseguem. Não conseguem. E o paciente tem que acabar comprando. Então, assim, os custos são... Se a gente for calcular o custo mesmo em si, ele realmente é muito alto. E sem falar nessa questão da limitação mesmo, né, doutor? Que vai gerando no indivíduo, né? Vai gerando. Quer dizer, a qualidade de vida vai... Vai acabando. Aquela senhorinha, né, que pegava no final da tarde, que pegava as coisinhas dela, ia para a padaria comprar o pãozinho dela, que ia passear com as colegas, que ia na igreja, ia tomar um chá na casa de uma colega, ia fazer a tiavidinha dela. Entendeu? Ela já passa a ter uma dificuldade de locomoção. Ela já não consegue andar o tanto que ela aguentaria andar. Ou, vamos botar uma outra situação, ela faz uma fratura grave na coluna. Aquela coluna entorta para frente. Ou seja, algumas vezes, as vértebras vão diminuindo de altura e vão acunhando que as costelas começam a pegar aqui no osso da bacia. O abdômen protui, fica estufado para frente e isso começa a atrapalhar a respiração dela. Começa a atrapalhar a expansão pulmonar. Ou seja, a pacientinha começa a ter uma síndrome respiratória restritiva. E começa a ficar predisposta a ter pneumonia, com toda a consequência que a gente sabe de uma pneumonia em uma pessoa idosa. E com uma capacidade pulmonar reduzida. Quer dizer, mais uma aí que a gente ficou sabendo, mais um motivo para a gente estar atento e prevenir. É uma coisa que tem... Eu falo que eu não perco a chance de falar de osteoporose. Porque eu acho que a parte educacional é muito importante para a gente prevenir as sequelas. Deixa eu ir rapidinho para mais um intervalo. Eu volto na sequência com o doutor Walter Maldonado de Azevedo, aqui no programa Conexão de hoje, falando sobre a osteoporose. Não sai daí não, a gente volta na sequência. A gente volta na sequência com o programa Conexão de hoje, falando sobre osteoporose. Não sai daí não, até já. A gente volta na sequência com o doutor Walter Maldonado de Azevedo.